Oi, tudo tranquilo? Bem-vindo ao curso básico de Many Chats da 7Play Academy. Meu nome é Brenda Teixeira e nesse curso eu sou sua professora. Nas próximas aulas você vai acompanhar comigo em detalhes a como usar o Many Chats para configurar o seu primeiro funil. A gente vai passar desde como eu programar automação no Many Chats até mesmo como planejar a cópia do seu funil. Por isso mesmo eu vou usar alguns conhecimentos durante as aulas que você aprendeu lá nos módulos gratuitos do Academy, ok? Então pega aquele lanche, se acomoda na cadeira porque a gente tem muito conteúdo pela frente. Eu espero você na próxima aula lá na tela do meu computador.